Eu tô aqui com a Michele Corrêa e com a Vivi Stork, que são lá da Beauty Company. Tudo bem, gurias? Sejam bem-vindas aqui ao programa. As unhas de gel, né, é uma ótima opção pra aquelas mulheres que roem as unhas ou aquela dona de casa, né, que cuida dos filhos, lava a louça, quase sempre quebra a unha e não tem muito tempo aí pra ficar mantendo. A unha de gel é uma unha postiça? É uma unha postiça. Na verdade, ela não é de gel, ela vai um gel em cima, é isso que acaba denominando esse nome pra ela. Sim, pra alongar, né, as unhas. Com certeza. Tu já fizeste aqui, né, uma unha da Vivi, ó, essa aqui. Que ela quebrou essas duas. Ela quebrou, ou seja, então não é só pra aquela mulher que roia a unha, pra quem quebra uma unha, ah, eu não quero cortar todas as curtinhas, pode fazer uma de gel. Como é que faz, Mi, a unha? Vou explicar. A gente pega uma ponteira. Precisa ser uma unha especial, né, por isso que é melhor que a pessoa faça em salão. É, ela. É assim. É uma ponteirinha. Aí dou uma lixadinha em cima dela mesmo. Precisa fazer a unha antes? Eu prefiro fazer depois, porque como a gente lixa, fica meio sensível, então é melhor tirar a cutícula depois. Sim. Que faz esse... Aí cola essa pontinha com uma cola especial, né? Coloca uma colinha aqui na ponta. E cola na unha dela. Ó, espera secar. Espera um pouquinho secar, não pode deixar criar bolha ali na ponta também, pra ela não descolar, não quebrar. E ela não... E ela dura quanto tempo, mais ou menos, essa unha? Depende do cuidado. Eu já fiz, já durou até três meses. Aí vai fazendo uma manutenção... Sim, de 15 em 15 é bom ir no salão fazer... É bom fazer a unha toda semana, né? Normal. Sim. Tu vai tirar a cutícula, normal, como tu tira... Precisa ter um cuidado como um cuidado que se tem com a unha habitual, né? Com a unha, é isso. Corta. E aqui a gente corta do tamanho que a gente quer. Ó, ficou tremendo aqui. E aí depois a gente lixa ela. Lixa em cima também. Pra emparelhar. Pra emparelhar com a dela. Que legal. Dá pra ficar então aí quase três meses. Sim. Se cuidar, com certeza, fazer a nossa manutenção. A gente dá mais ou menos a garantia de um mês, né? Que é... Que é a média que dura. Que é a média que dura, mas pode se cuidar bem direitinho, fizer manutenção. Posso mexer em água quente? Não tem problema. Tranquilo, tranquilo. O bom é ficar batendo, né? É que nem a unha da gente, também quebra. Aí depois... A gente tem um liquidozinho. É um líquido especial. É. A gente umedece com o pincel, depois vai no pó, faz uma bolinha. Esse pó que faz o gel, na verdade, ó. Sim. E aí põe em cima da unha e vai trabalhando em cima da unha. Que é o que dá o acabamento e fica mais grossinha, né? Pra durar mais. Com certeza. E aí vai... Aqui a gente... As gurias vão colocar aqui nessa... Secadora. Secadora, né? Um raio V, né? Isso. Deixa aqui quanto tempo pra secar? Ah, deixa um minuto. Depende, vai olhando se já secou. Mas até menos de um minuto já tá seco. Um minutinho faz o que depois? E aí depois, lixa. Dá uma lixada. Faz o acabamento. É que aqui não secou ainda, bem. Mas aí... Faz na que já tá sequinha ali. Isso. E aí ela fica assim. Olha que perfeita que fica. Eu quero pedir pro pessoal aqui focar bem nessa unha aqui. Essas duas são de gel. Essa aqui já secou. A do meio ali. Olha só a perfeição. Parece realmente... E aí pinta? Pinta normal. Não, passa a base. Pinta da cor que quiser. Pinta o esmaltezinho e tá pronto. Bacana. Gurias, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei receber vocês. A Vivi dessa vez foi a nossa modelo aqui. Bacana os contatos da Beauty lá pra quem quiser marcar um horário com vocês. É no 3381-7731. Fica lá em Porto Alegre, do lado da Loja Salém, bem em frente ali ao Colégio Santinês. É só ligar lá, marcar um horário com as gurias que vai ser muito bem atendido. Bem, agora eu vou chamar o pessoal do Ateliê das Capas que tem uma super dica pra você. Olha aí. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tô muito feliz de estar novamente conversando contigo. Estamos aqui diretamente do Ateliê das Capas para demonstrar e dar algumas dicas de como remodelar a sua casa, o seu local de trabalho. Nós temos capas prontas e fazemos capas sob medida, tanto para sofás como para poltronas, cadeiras e sala de jantar. Trabalhamos também com futons sob medida, porque tem às vezes aquelas poltronas na beira da piscina que precisam de almofadas especiais. Então a gente faz, é só passar as medidas e nós fazemos com espessura, inclusive. E temos uns panos maravilhosos. Hoje a gente tem essa facilidade do pano que é com teflon. Ele é anti-mancha, se derramar alguma coisa, como óleo ou algum molho. Enfim, então é passar um pano, limpar e depois pode jogar na máquina de lavar, que ela é higienizada maravilhosamente. Não juntamos pó nem ácaros nos nossos locais de trabalho, nem nas nossas residências, nos nossos dormitórios. Então é muito prático. Para quem tem crianças também é muito boa a capa, porque derramou iogurte, não precisa ficar chateada, triste. É limpar e pôr na máquina para lavar e está pronto de novo. Então, Cláudia, a hora que o cliente necessitar da nossa visita é só nos ligar e pedir que a gente vai até a residência levando os panos e levando os orçamentos. E também podemos fazer a informação por telefone. Nós estamos aqui na Avenida Venâncio Aires, 449, Loja 5, Cidade Baixa. Estamos sempre, nosso horário é muito bom, das 9h às 18h30, de segunda a sexta, e no sábado, das 9h às 16h. Nosso telefone para contato, 3225-1496, 9957-4192. Bem, e para terminar o programa de hoje, Rafa, os teus contatos para a show, o pessoal ficou em casa, interessado no teu trabalho? Então, 8512-2019, ou mais fácil, o Facebook, lá, Rafael Ere, enfim, Rafael Ere com o chapeuzinho. Bacana. Para encerrar o programa de hoje, Rafa, o que você vai tocar para o pessoal aqui? Vamos de Santana agora. Santana? Ai, que bacana. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra segunda-feira com muito mais ainda para você. Um super beijo, fica com Deus e com o Rafa Ere. A gente se encontra. Tu sabes, díme, mi amor, quando amor, quero lo más que elor. Ah, corazón�飾ado, como duele me re de lavar. Ah, como me re de lavar. Ah, corazón飾ado. Tchau.